É, mano. Ai, cansado. Isso que eu não fiz quase nada hoje. É, cansado. Eu arrumei minha casa. É, eu fiz muita coisa hoje. Eu arrumei o chão, tirei todos aqueles negócios lá dentro. Elas papeladas do chão, né? Então, é. Eu digo, baby. Cadê o Nex? Já tem uns dias que eu não vejo ele. Vamos lá no banheiro. Vamos lá, arrambora no banheiro. Não entendi. Os caras colocaram o botão aqui. Só no que aqui já abre. Vamos lá, arrambora, arrambora. O pessoal deve estar trabalhando lá embaixo. Ah, sim. Ficou bonito, ficou legal. Olá, chefe. Oi, tira bem aí? A Xuliana. Ah, acho que estava falando ali. Hum, ficou legal. Desorganizaram bem. Vamos ver. Tem uns caras que estão minerando lá embaixo. Hum, vou lá ver. Ué. Desabou o negócio todo aqui, depois arruma. Hum, olha ele. O Jerry. Já está lá embaixo. Lário de mineração. Olá, gente. Olá, Jerry. Tudo bem? Nossa, galera, olha. Tem um diamantezão aqui. A mesa onde eles venham comer. Ele tem outro. O Krim. Deixa que tudo bem. Sim, tudo em você. Nossa. Tem carvão. Demais. Tem muito carvão. Um baú aqui. Nossa, tem um carvão de mão aqui. Nossa, eles mineraram muito. Eles dois. Pelo amor de Deus. Olha quanta coisa. Pelo amor de Deus. Ainda tem muito que tirar essas exipções. É, basicamente ele já está rico. Depois eu vou falar... É, você vai lá em cima. Que eu vou trazer a comida pra vocês. Beleza? Vambora. Daqui a pouco eu trago a comida pra vocês. Ele trouxe até a cestinha aqui. Tem um negócio de água. Água. É, água. É, um lá pra cima. Que eu vou pedir pro Ailton fazer a comida. Para os trabalhadores da... De mineração. Da área de mineração. Acho que é muito alto, né? Muito alto mesmo. É, tá de dia. É, vamos lá. Vou falar pra ele pegar. Ué, Ailton. O Chuliana. Vocês podem fazer a comida pra os dois caras da área de mineração. Caprichinho, viu? Eu tava arrumando aqui, pegando as caixas, até que eu vi esse botão. Nem apertei pra... Essa alavanca, né? Deixa eu puxar. Ai. Nossa! Criou um buraco aqui, ué. É muito alto. Vou descer. Mano. Nossa, muito escuro. Tá escuro demais. Aqui tem um negócio mal grande. Não dá pra ver tudo direito. Tem uma alavanca. Não serve pra nada. Tem um botão aqui. Ué. Nossa, o sistema de luz tá todo estragado. Tem que arrumar. Ah, aqui em cima tem... Deixa eu acender. Deixa eu acender aqui. Deixa eu acender. Nossa, que da hora. Que isso? Que daí você tá bloqueado aqui, ué. O negócio. Que estranho. Ele tem uma passagem. Que isso? Tem um buraco ali, pera. Deixa eu subir aqui. Oi. Vou passar uma secreta? Que legal. Olha lá. Olá, chefe. Aqui é o laboratório. Ah, eu tô aqui. Aqui é o laboratório. Hum, que legal. Com uma flor aqui. Um microscópio, eu acho. Ah, mostrando os planetas. Que da hora. Olha que bonitinho, velho. Aqui é os experimentos. Um globo. Que da hora. Legal. Gostei. Aqui é o quartinho dele. Tá, legal. Onde ele é lotas coisas. Tem uma... Nossa, que é grande. Ah, tá. Aqui é onde armazena a comida. Hum, interessante. Gostei. Tem um baú. Tem lá, é um baú. É até uma pena aqui. Ah, mas agora eu já tô sabendo. Eu queria saber o que é isso daqui. Enfim. Depois eu vejo. Ah, fiquei preso na teia de aranha. Depois eu vou vir... Sai! Depois eu vou vir aqui e tirar essas teias de aranha. Que tá me incomodando. Eu não gosto de aranha. Literalmente. Hum... Eu acho que a comida que ele fez... Essa daqui. Eu vou pegar. Nossa, que bem a mesa, velho. Que bem a mesa daqui, velho. Vou colocar aqui de volta. Olha, cadê a... O vazio? Cadê a vazio? Aqui, tá o frango. Cadê essa vazio? Vou levar aqui também pra eles. Tomar a aranha. Ah, não consigo pegar. Caiu aqui embaixo. Espero que não tenha quebrado. Ah, tá aqui em cima. Tudo bem. E aí, tá bom. Vou levar lá pra eles. Vou lá embaixo levar pra eles. Porque, né? Eles tão trabalhando demais. E... É melhor eles comer um pouco. Ó, Jerry. Chama seu amigo lá. Porque a comida já tá pronta. Tá aqui, ó. Um frango. Uma sopa. E um champanhe. E aí, vamos lá em cima. Ali é muito alto, velho. Alto demais. Vou entrar aqui de volta. Ver se tá trabalhando. Pena que não vem ninguém. Pena que não vem ninguém. Eu preciso saber o que é aquilo lá embaixo. Eu vou ver o que é. Ué. Ué. Ah, tá. Abriu. Eu preciso saber o que é aquilo lá embaixo. Vou tirar esse negócio daqui. Eu quebrei o negócio. Deixa eu tirar esse negócio aqui que tá bloqueando. Pra mim parece um portal. Não sei. Direito. Vou jogar isso aqui fora. Não serve pra nada. Nossa, parece ser um portal muito. Que eu alavanca. Será que eu entro? Não sei. Deixa eu ver. Não sei se eu entro. Ué, não vai. Não entra. Não dá pra entrar. Ah, tá. Aqui é pra falar. Entendi. Entendi. Será que eu tenho que falar o lugar pra onde eu quero ir? Ah, vou testar. Deixa eu... Eu vou falar aqui. Star Wars. Quero ir pro lugar de Star Wars. Vamos ver se vai. Tá, então vamos entrar. Uou. Ué. Onde eu tô? O que é isso? Nossa. Não acredito. Aquele portal funcionou mesmo. Eu tô no mundo do Star Wars. Eu tô no espaço. Nossa, que legal. Nossa, eu tô meio bugado também. Mas... Que da hora. Olha lá. Eu tô no espaço. Não. Mano. Gostei. Gostei. Aqui tem um baú. Tem uma armadura aqui. Vamos pegar essa armadura. Ó. Que da hora. Nossa. Ficou da hora. Ficou legal, hein. Vou pegar esse daqui também. Só pra... Sei lá. Colocar ele aqui. Tem um baú aqui. Não sei se eu abro. Ou não. Vou abrir. Ó. Tem um blaster. Tem as balas. Tem um ensopado aqui. Que legal. Vou deixar aqui mesmo. O que precisa... Abrir. Não tem como abrir. Hum... Ah, tá. Tem uma alavanca. Será que precisa colocar aqui? Tem que colocar aqui, eu acho. Aê. Abriu. Agora eu coloco aqui. Nossa, que legal. Mas eu acho que tem que ter uma cuidado. Deve ter alguma coisa por aqui. Hum... Nossa. Tô com medo. E agora eu quero saber como é que eu vou voltar pra casa. Deixa eu ver tudo bem. Hum... Eu acho que eu vou entrar. Eita. Você viu? Olha lá. Tem clones. Cuidado. Tão aqui. Nossa, mano. Tô errando tudo. Nossa, velho. Tem um... Eston... 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 Eita. Tá aqui, mano. Matei, matei. Deve ter que ter outro ali. Tem outro ali. Tô ficando igual ainda esse negócio. Matei outro. Será que deve ter mais? Ali outro. Eita, errei. Ele não tá vivendo. Ai, ele acerteu. Ai, deu. É laser. Ai, matei, matei. Deve ter outro. Tem outro aqui. Mota ele. Beleza. Eu tenho um que dá... Uns ossos aqui. Acho que é dos caras que eu... Dos clones que eu matei. Tem que tomar cuidado. Depois eu atiro. Tem nada, tem nada. Tem outra. Vou puxar aqui. Tá, vou abrir. Ah, tem mais ali. Tem mais ali. Vai, mata. Matei. Ai, matei outro. Vai ter mais aqui. Vai entrar. Olha, olha, olha. Vai aparecer um monte. Ai. Tem dois contra um. Vai, vai. Acerta, acerta. Matei, matei. Será que tem outro? Vai. Vai, vai, vai. Matei, matei. Boa. Comer outra maçãzinha aqui. Eu gostei dessa maçã. Aqui tem outro blaster. Tem três blasters agora. Tem um diamante? Será que é um diamante? Será que tem um diamante aqui? Nossa, tem prisioneiros. Do Star Wars, mano. Olha lá, agora vocês estão livres. Tá, agora tem que continuar. Vou fechar aqui. Esses caras não seguros. Depois eu não mato todo mundo. Eu liberto eles. Beleza. Aqui deve ter mais. Opa, tem alguma coisa aqui. Opa, tem um ali. O que é isso? Opa. O que é aquilo? Será que é aquilo? Tem ali, mano. Tem alguns ali. Opa, tem ali. Tem ali. Eu vi um aqui passando. Eu acho que ele não me viu. Eu acho que ele não me viu. Espero que ele não me viu. Opa. Acertei ele de novo. Eles não estão me vendo, mano. Que sorte. Opa, ele me viu agora. Eu tenho que acertar. Eu tenho que acertar. Ele tem uma bomba, mano. Opa, ele me viu agora. Mano, eu preciso matar. Vai. Bota o certo, certo. Bota o motivo. Ele tem uma bomba, mano. Ele não acertei. Opa, matei. Matei um. Tem outro ali, vai. Ai, tem outro. Matei. Ai, matei, matei. Vamos comer mais uma maçãzinha aqui. Essa maçã é boa, velho. Opa, aqui. Ué, tem um bichinho de nabo. Não, de tatuinho. Opa. O que é outro? Consegue, velho. Pode estar aqui, velho. Ele vai explodir, velho. Ai, consegui fazer ele não explodir. Tem outro aqui. Vai, motor. Aê, consegui. Finalmente consegui. Tem um... Ganhei uma pólvora aqui. Do bichinho de bomba. Nossa, que legal. Aqui é a sala de controle. Outra sala de controle. De detonação. Os planetas. Olha lá, Terra. Que da hora, velho. Oh, gostei, mano. A Terra lá. Interessante. Aqui tem outro. Outro diamante. Tem botas aqui. De ouro. Tem mais osso aqui. Pera aí, eu vou... Alguma coisa dessas tem como montar. Eu não sei qual é. Ah, isso aqui dá. Ah, eu construí uma espada. Que eu acho que é melhor. Uma espada do Minecraft, mas... Quê? Construí um sabre de luz. Que legal. Não, eu vou tirar esse capacete agora. Vou colocar aqui, ó. Mas de ouro eu acho que é ruim. Olha, agora tem um sabre de luz. Que legal. Vou colocar um capacete dos clones mesmo. Beleza, vamos lá. Comer mais uma maçã porque eu não sei o que vai acontecer agora. Pera aí. Tem mais uma porta. Mano, aqui tem mais uma porta. Vamos abrir. 3, 2, 1... Eita! Olha lá, mano. O exército completo, velho. Nossa! Vamos, vamos, vamos. Eita! Vai, mata, mata, mata. Opa! Ele tá vindo. Ele não acertou. Como assim? Vai, precisa comer a maçãzinha. Vai, 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 vai. O filho do Han Solo tá aqui, mano. Como assim? Dois dele? Como assim? Ah, ele sabe fazer... Ele fica confuso. Mota, mata, mata. Tem muitos dele. Come, 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 come. Beleza, come. Eles tão brigando em crescer, velho. Como assim? Vai, vai. Mota ele. Vai, mata, mata. Vai ser assim, então. Vai, vai. Ah, acabou mais bala. Mentira. Liga. Tem mais. Nossa, diabos de Deus, velho. Botei, botei. Que isso, mano? Aqui é o núcleo. Ativou a bomba. Corre agora, corre, corre. Tem que voltar lá pra isso, mano. Corre, 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 corre. Vai explodir tudo, vai explodir tudo, vai explodir tudo. Ah, eu preciso quebrar alguma coisa aqui. Ah, eu quero ir pra minha casa de volta. Uou. Nossa. Que legal, mano. Eu fui pro mundo do Star Wars. Agora eu sei pra quem exportar o cérebro. Que legal, legal. É. Essa aventura me cansou muito. Eu vou aproveitar e ver se eu não tô com os itens do Star Wars aqui comigo. Com a armadura e essas coisas. Ah, não veio comigo. Que pena. É, mas depois dessa eu preciso descansar. Foi uma luta bem complicada, hein? Ai, ai, barrage. Obrigado.